Você tá por dentro, que vai ter agora a final, vocês foram convidados, né, você veio dos Estados Unidos pro Brasil pra participar e tal. A pergunta que fica é, você tá sabendo dessa treta que já tá rolando entre os ex-vileiros? Porque parece que já tem gente se engalfinhando aí nos bastidores aí, nos grupos, mandando em direta nas redes sociais, você tá sabendo? Não, mandando bem direta mesmo, tanto que o grupo foi, tem um grupo dos vileiros, e agora o grupo ontem foi destruído, e eu criei um novo grupo, agora eu sou o ADM do novo grupo, por várias acusações pesadas que estão acontecendo. Não, quero todas, pode colocar na mesa. Coloca na mesa, querido. Tenho coisas gravíssimas, tô aqui diretamente com o grupo, ó, tá aqui o grupo todo rico. Agora eu sou o novo ADM do grupo dos vileiros, né, então assim, mostra a cobra, como é que é? Mata a cobra e mostra o pau, então tipo assim? Isso, isso. Você é o síndico da Nova Vila, então, né? E eu sou o síndico da Nova Vila Virtual. Não, é que acontece, a gente tem pessoas muito tóxicas, ainda que esqueceram que o reality é um jogo e tem começo e meio e fim, e que existe uma coisa chamada vida real pós-reality, que as pessoas estão ocupadas querendo o dia a dia. E nós, simples vileiros, não tivemos nem os holofotes, nem o glamour de quem foi pra mansão, e a vida continua. Você tá entendendo? Então a gente tem pessoas que subiu pra cabeça, realmente ficaram loucas, que tão, queria muita atenção, que aquilo foi a coisa mais importante da vida deles. Tem muita gente nesse nível, assim, doentio. O ego, né? Aí começa. O ego, nossa senhora, aquela história. E eu acredito, assim, que muita gente fala que tem aquela famosa inteligência emocional, mas que não tem controle, que não tem filtro. Uma pessoa que não tem controle, não tem filtro é uma pessoa doente. Porque você não pode, nos tempos de hoje, falar como você quer, com quem você quer, do que você quer. Não existe isso. Você não pode sair ofendendo e xingando as pessoas. E a gente tem pessoas, que eu não posso nem chamar de cavalo, porque cavalo é um animal tão dócil pra essa pessoa, que fica xingando, sendo tudo que você pode imaginar. Homofóbico, gordofóbico, xenofóbico, caralhofóbico, cacete a quatro. Ofendendo pessoas. E agora a gente tá nessa história de, ontem, nos bastidores, de trancar pessoas, ir no banheiro, espancar namorada, coisas assim graves que tá rolando. De até querer envolver polícia. Então assim, tá feia a situação. Então a gente tá querendo... Foi por isso que o grupo foi destruído. E a gente tá criando uma nova versão, porque a gente tá criando realmente um... Hoje, na final, a gente tem até medo do que vai acontecer, tá? É uma síndrome. Porque os animais terão animais na final, é isso que você tá falando? A gente não tá na fazenda. A grande conquista foi uma fazenda sem bicho, tecnicamente. Uma repetição da fazenda sem bicho. Agora a gente tá indo pra um reality que tem uns bichos soltos. O meu look vai ser um colete contra bala, pra você ter ideia. Um colete contra bala. Eu não sei o que vai acontecer. Olha, deixa eu mandar um beijo. O Chico Barney tá assistindo aqui a live também. Tá falando que é o novo ADM, é isso. Ele virou o novo ADM do grupo, Chico. O novo ADM do grupo. É, eu já era o síndico de lá, né? Agora eu vi o novo ADM desse grupo pancadaria aí. Tem nome do grupo? Tem, é a grande conquista da vida real. A grande conquista da vida real. Entendi. E...